Vamos de boas notícias, que tal começarmos com os destaques dos municípios sergipanos? Informações boas passam por aqui e vamos destacar temas como saúde, sustentabilidade, entre outros? Simbora minha amiga! Começando agora, já conhecendo aí vários assuntos, vários temas dos municípios do nosso estado, a gente já começa aí falando de meio ambiente e lá na cidade mãe de Sergipe. Isso porque na manhã de ontem houve um encontro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com a comunidade do povoado Aningas, para um debate aí, um bate-papo sobre educação e também conscientização ambiental. O objetivo foi orientar a população para a prática da sustentabilidade. Nesse contato, a gestão conhece a história da comunidade e as suas demandas para poder assim agregar no desenvolvimento do local e, consequentemente, dos moradores. Super bacana essa iniciativa, né, Jaque? A gente sempre incitando, ações começam incitando a população, hábitos que colocam as pessoas junto com o meio ambiente. A conscientização é muito importante. Sem dúvidas, né? Nós estamos num novo momento e a preservação do meio ambiente, essa responsabilidade socioambiental, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Então, parabéns pela iniciativa aí, muito louvável mesmo poder fazer essa abordagem aí com o município. E agora vamos falar de saúde, meu amigo? Para onde a gente vai, hein? Simbora, porque a gente segue a viagem agora com o destino à cidade de Riachuelo. Na próxima segunda-feira, dia 13, será realizado atendimento ginecológico na Clínica de Saúde da Família Adolfo Freire. Ó, fica a mensagem aí para as mulheres. Cuidar da saúde é fundamental e para o agendamento é necessário o encaminhamento médico, que pode ser solicitado ao médico ou enfermeiro da unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. Ou seja, já tem compromisso aí para a população feminina de Riachuelo na segunda-feira, tá bom, gente? Atendimento ginecológico que é super importante para vocês, mulheres, né amiga? Sem dúvidas, olha aí que iniciativa. Parabéns, viu? Atendimento ginecológico, atenção mulherada, atenção, né? Para todos vocês já coloquem na agenda dia 13 de fevereiro, segunda-feira. Presta atenção. Agora, vamos lá, que o assunto, o assunto é pet. Pois é, isso aí. O cuidado e o carinho entre os papais e mamães de pet com os seus pequenos é lindo demais, como a gente pode ver, seu com o live, enfim, muita gente em casa também tem. E lá em Itabaiana, a causa animal é um assunto muito importante. Por isso, hoje e amanhã está acontecendo o primeiro mutirão de castração do município. A cidade serrana está acolhendo com carinho esse projeto super importante que destaca o respeito aos animais. Então, é muito bacana a gente ver uma gestão preocupada com essa relação, né amiga? É verdade, ó, uma iniciativa aí legal, né? Que o município está fazendo, levando aí a castração gratuita para os animais, já que tem custo e muitas vezes, né, os tutores não têm condições de arcar com a castração. Olha aí, que legal, né? As imagens bacanas aí de toda essa iniciativa, todos os pets sendo bem cuidados. É isso mesmo, viu? Olha aí, tá vendo, Lion? Você gostou? Gostou, mamãe? Gostei! Parabéns para Itabaiana, viu? Agora vamos lá para o município de Nossa Senhora do Socorro, que é o grande destaque por lá, hein? Já que a gente vai destacar aqui, que depois de muito tempo, né, o município vai deixar de ter um único código de indireço postal, o famoso CEP. Ele vai contar aí com mais de, olha só, 1.800 novos CEPs. Isso vai garantir que as correspondências e as compras feitas pela internet cheguem de forma mais certeira nas residências. Além disso, o cálculo do frete, né, dos e-commerce, que são as lojas digitais, será mais justo. Assim, o município fica mais organizado e a população tem mais segurança e conforto na hora de receber as suas encomendas. Mas para que o benefício seja 100% eficaz, a gestão já se movimenta para sinalizar as ruas com placas, trazendo também o endereço, o bairro e o novo CEP, facilitando a vida dos socorrentes. Isso é muito bacana. A gente colocando aí nessa ação do município de Nossa Senhora do Socorro, né, Jaque? Parabéns, é uma organização. É verdade, aí vai facilitar, né? E a gente sabe que Nossa Senhora do Socorro tem crescido cada vez mais, né? E a importância também de colocar as ruas com seus respectivos endereços para facilitar a entrega aí dos Correios, né? Muito boa, muito boa mesmo essa ideia aí. Parabéns, um município organizado e que cresce junto, né, com o seu povo. Então, ó, parabéns para você, Lohan, por ótimas notícias. Tão bom começar o programa, assim, com boas notícias, principalmente dos municípios sergipanos, porque muitas vezes a gente volta para as ações somente da capital, né? E agora, com o Giro dos Municípios, a gente fica sabendo o que está acontecendo em cada cantinho do nosso estado. Afinal, a TV Atalaia é a TV dos sergipanos para os sergipanos, né? É isso mesmo, minha amiga. Então, ó, em breve a gente volta com mais notícias boas aqui no Giro pelos Municípios. É com você.